Ok, bom, ficamos aqui a testar algo, criamos aqui, temos aqui 3 ISPs, criamos o SSL VPN Portal, está aqui configurado, com o Split Tunnel desativado, configuramos as settings, nós temos aqui 3 listeners para VPN, que foram configurados aqui atrás, nesta máquina, o objetivo é validar se isto vai fazer um random automático, se porventura, eu desligar alguma das portas da VPN, ok? Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas ninguém copia essa password, vou entrar, estou a me conectar, ok, cheguei a 95%, ok, estou conectado, vou pôr aqui um pinga correto, para uma máquina que está na rede, tenho resposta, vamos ver aqui a nível de, esse é o seu VPN, monitor, estou conectado, esse é o meu IP público que vem lá do outro lado, se eu vier aqui em logs, eu já vou encontrar, estou aqui conectado a VPN, esse é o meu IP que está a ser entregue pelo túnel, pelo túnel, e este é o meu destino, o engenheiro Carlos Nogueira, deu aí também um link rápido, deu aí o nosso comando de sniffer, para nós poder visualizar, aonde que o nosso tráfego está a passar, ok, então, nós queremos é validar, se a nossa VPN vai desligar ou não, quando um dos links estiver abaixo, um dos sinais da internet estiver abaixo, ok? Então, vamos fazer aqui uma, vamos dar aqui uma minimizada, vamos colar aqui o comando que é o diagnose sniffer package nport a 10443, vamos fazer aqui um sniffer, conseguimos capturar e pause, nós conseguimos ver, o nosso IP público, do meu PC está a estabelecer para o 10200 110 na porta 10443, que é o primeiro IP que foi atribuído a nossa VPN, ok? Então, agora vamos fazer o seguinte, vou minimizar aqui, vamos forçar a queda dessa porta, ok? Então, vamos vir aqui, vou desligar a porta 1, que é a 1.1, desativei o cara, estou à espera o que acontece aqui do outro lado da VPN, aí na VPN tem um timeout lá atrás, como vocês podem ver, vamos pôr aqui um sniffer, tenho dois timeouts, mas não me desconectei, três timeouts, e aqui também no sniffer, estou à espera, a VPN não caiu, deixa lá ver quanto tempo, ah, caiu, caiu e está conectado sozinho, meu, caiu mesmo, decaí, já está 95%, entrou, caiu mesmo, caiu, caiu mesmo, muitas vezes desconectou, e já, amazing, ok? Voltou a conectar, agora estamos a sair pela 10, 10, 201, 11, e já, epa, é, supostamente eu nunca vi esse tipo de coisa, ok? Eu vou desligar aqui a porta 2, e vamos ver se ele vai fazer o mesmo processo para conectar a porta para o último link de VPN, pimbas, mandei abaixo, vamos lá ver se o processo é o mesmo, vamos meter aqui o diagnóstico de novo, ok? ele agora está escuta, estamos aí, estamos à espera que ele volte a cair, e volte a subir automaticamente, deixa lá ver, caiu a VPN, ah, e já está a voltar a conectar sozinho, pediu aqui o security alert, vou lhe ajudar só, dando aqui um yes, aquela mensagem do certificado, e sem a intervenção humana, ele está, e conectou-se de novo sozinho. Carlete, subiu sozinho, agora isso é que eu vou fazer, agora o que que acontece a gente subir, o primeiro link, vamos lá subir o primeiro link, pimbas, subimos o primeiro link, a nossa VPN está sempre em cima, não caiu, eu acho que ele não vai mudar, ele não muda, ele vai esperar até que o link volte a cair, o último link, para ele voltar a trocar e passar para um outro, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos desligar o último link que a gente ligou, e vamos ver o que que vai acontecer. Eu liguei o segundo, e o primeiro já estão ligados, agora desliguei, vamos lá ver aqui, e ele já caiu, deve estar a fazer a procura, o que está a acontecer aqui é a atualização da tabela de roteamento, ele deve estar a fazer, tira e põe, tira e põe, quando ele encontra, e eu com a configuração que tenho atrás do forte client, já caiu, já está, ah, fail, está a dizer aqui, VPN connection, fail, please check your configuration network, and the pressure key, then retrieve your connection, if your problem persiste, contact your network administrator. Ah, ele já não consegue voltar para o primeiro. Ah, ele já não consegue voltar para o primeiro. de novo, sozinho. Estou a ver aqui, ele está, está a fazer aí. Eu acho que ele deve ter aqui alguma coisa, que ainda vamos investigar isso, ainda vamos investigar, vamos conseguir. Olha, voltou a conectar, e agora está a subir para, para o primeiro pódio, para a primeira linha, né, nesse caso. E aí, conecto, pum, mais.